O curso de espada, eu confesso que estou Sinto a casa e nada, o amor que Deus me confiou Na real e final, quero saber como será Mas o milhão de Deus, o milhão de fará Boa noite, milhares de pessoas saíram hoje de suas casas para o recenseamento geral Segundo a lei, todos devem ir à cidade onde nasceram para o novo cadastro As pradas estão na loucura, enorme a quantidade de pessoas que passam por esse local Eu vou conversar aqui com você, casal, boa noite Pra onde vocês estão indo? Olha, tudo pra meio, mas é difícil, viu, esses comentinhos como fizeram E eu, você faz muito, as dada dupla, a casa, a grata, a gente Eu, eu, os dos 오래, você está lá pra que a vby, você está lá pra brandate Isso aqui é um absurdo Aqui foi Flávia Morais para o jornal do ano Amém. 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 Amém.